Fala rotineiros, já começaram mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. O famoso vidente Carlinhos, que já acertou diversas previsões do Brasil e do mundo, foi a um programa de rádio, na qual trouxe as novas previsões sobre as coisas que podem acontecer no Brasil nesse ano. Lá, ele também falou sobre alguns famosos, entre eles o famoso jornalista renomado Datena. Segundo Carlinhos Vidente, o jornalista Datena muitas vezes tem deixado de cuidar da saúde e que só vive para o trabalho. Segundo Carlinhos, Datena pode ter sim sérios problemas de saúde em breve, se não der uma pausa na rotina e cuidar mais da sua saúde. Os radialistas do programa ficaram assustados, mas o vidente garante que Datena precisa mudar o mais rápido possível. E hoje no programa Tarde é Sua, já surgiu a notícia de que Datena entrará de férias em breve. Eu volto a qualquer hora e eu fui. Tarde é Sua, já surgiu a notícia de que Datena.